Seu Manoel Moicias, o blog do Sena recebeu algumas reclamações de maravilhosos aqui da cabeceira com relação ao asfalto. O que está acontecendo aqui na cabeceira hoje? Meu filho, o negócio é o seguinte. O Ezen, que é o comandante hoje, nosso prefeito, de qualquer forma é nosso prefeito, né? Está fazendo aquele asfalto, aquela praça lá, deixando nós aqui de lado, indo até lá no cemitério e asfaltando lá para o seu raios, dono lá do quebra-queixo. Hoje é um representante do Ezen, não sei. E nós aqui está sem nada ainda. A gente passando por essa rua, a gente viu que buraco demais aqui nessa rua escorredora, é isso? Coloca buraco nisso. E além de buraco, escuridão e mais coisa. Agora, esperávamos que o prefeito atual fizesse o benefício para todo mundo, já que vai beneficiar alguns, beneficiar todos, não é assim? Você esperava, então, que o asfalto pudesse chegar em todos os corredores aqui da cabeceira? Foi isso que foi anunciado há tempos atrás ou é isso mesmo? Metade do corredor precisava estar sendo asfaltado? Não, na campanha dele, ele prometeu 11 quilômetros de asfalto. 11 quilômetros, que poderia ser do Periperi até aqui Cabeceira. Só que esses 11 quilômetros ficou no papel. Até agora, nada, só asfaltando lá o centro da cabeceira. O senhor espera que possa atender a todos, né? É o que nós queríamos. Nós queríamos, assim, que atendesse a todos, porque um não é melhor do que o outro. A próxima eleição está vindo aí. Ele está prejudicando ele e prejudicando também nós. Não é certo? Então, estamos aí esperando. Quem sabe, pode.